A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ter que sair rapidamente para levar essa máquina ali e voltar, por isso que eu tenho que me apresentar, esse catálogo, daqui a 30 segundinhos eu volto. Bom, para a gente falar sobre plataformização da educação, eu acho que é interessante a gente fazer uma retrospectiva, até para a gente se situar sobre como que isso se deu e como que chegou nos dias de hoje, esse avanço das plataformas proprietárias, dessas grandes corporações de tecnologia da educação. E aí eu sempre gosto de começar a partir das revelações de Eduardo Snowden. Eu não sei se você, se todo mundo se lembra dessa situação, mas Eduardo Snowden é um ex-agente da CIA e aí ele ajudou a criar o programa de vigilância em massa da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E esse programa, ele consistia principalmente na coleta e era um discriminado de dados de indivíduos de todo o mundo, de empresas também, de líderes de governos, aliados e opositores dos Estados Unidos. E aí, quando ele criou esse programa, por uma série de razões, ele resolveu também denunciar esse programa de vigilância. E aí, durante o processo dessa denúncia dele, ele especificou, ele trouxe muito bem como que isso se dava no Brasil. E os alvos de espionagem do Brasil eram cidadãos brasileiros, nós, pobres mortais, líderes de governo e também a Petrobras. E líderes de governo, lembrando que nessa época, a presidente do Brasil era a presidente Dilma. Então, era ela, seus ministros, também seus assessores. E essa denúncia que ele fez foi registrada de várias formas, mas principalmente por meio de um livro que ele escreveu, que foi publicado bem depois, em 2019, A Eterna Vigilância. O Glenn, que foi o jornalista que ele entrou em contato e que ele fez a denúncia, e era na época colunista do The Guardian, então fez essas denúncias por meio do The Guardian também, escreveu um livro chamado Sem Lugar para Se Esconder. E a Laura Poitras, que fez documentário, Citizen Pop, que está disponível no YouTube. Então, quem quiser acessar, quem quiser ver esse documentário, ele é muito interessante. A gente também tem um filme que passa, né, que está no, eu acho que ele está no YouTube, mas é um livro aqui também, que chama Snowden, Herói ou Traidor. E aí, esse programa de Vigilância em Massa era um programa gigantesco, muito robusto, e dentro dele tinham vários programas menores, e o programa, assim, que é mais importante aqui para a gente, nesse momento, é o programa Prism, que consistia na coleta de dados diretamente de servidores de nove das maiores empresas de tecnologia de informação na época. Dentre elas, Facebook, Apple, Google, Microsoft e a Rube e outras também, né? Mas, principalmente, que série vai ser essas aí, vão ser o nosso ponto aqui. Essa denúncia do Snowden trouxe uma série de impactos legais no Brasil, focando aqui no Brasil e na legislação. A mais imediata dela foi a criação do decreto 8.135, em 2013, que foi no ano que aconteceu, que o Snowden fez essas denúncias. E esse decreto foi aprovado, foi sancionado pela presidente Dilma, e ele consistia, basicamente, no quê? As comunicações das instituições federais deverão ser realizadas por redes e serviços de tecnologia de informação fornecidos por órgãos da administração pública federal. Ou seja, era uma forma que o governo encontrou mais imediata de proteger as informações e os dados dos brasileiros, né? Das instituições federais. No entanto, em 2018, bem finalzinho do governo do Temer, ele revogou esse decreto. Foi nos dias 20 e poucos de dezembro, finalzinho mesmo, 27, se não me engano, do governo dele, ele revogou esse decreto. E, a partir daí, ele possibilitou a entrada das empresas estrangeiras para administrar as informações e a comunicação das instituições federais. Outro marco importante dentro da nossa legislação é a aprovação do marco civil da internet, que aconteceu em 2014, mas não foi criado em 2014, foi desenvolvido durante muitos anos, muitas lutas de ativistas da tecnologia, professores, acadêmicos, políticos, mas, a partir da denúncia do Snowden, esse marco civil da internet foi aprovado com mais rapidez, digamos assim, que traz garantias, princípios, direitos e deveres sobre o uso da internet. E, por mais recentemente, né, mas não tão recentemente assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que foi sancionada em 2018, mas entrou em vigor em 2020, e ela visa proteger a privacidade e a liberdade dos cidadãos, estabelece a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que estabelece também regras para o tratamento de dados pessoais. E aí, eu só trago essas informações mais gerais, iniciais, só para a gente contextualizar o que vamos discutir aqui. Bom, dando um grande pulo aí, nós temos, dentro da educação, especificamente na educação, educação pública, principalmente, nós tivemos um percurso duro aí, né, com a pandemia Covid-19, depois entrando no processo de isolamento social, depois suspensão das aulas, depois de uns 3, 4 meses, o retorno dessas aulas por meio do ensino remoto, e depois de 2 anos, 2 anos e meio, o retorno das aulas presenciais. E aí, para que as aulas remotas fossem possível, era necessário plataformas, plataformas de educação. A UENG, por exemplo, possuía e possuía ainda o Moodle. No entanto, o Moodle não era suficiente para conseguir administrar toda a quantidade enorme de alunos, aqui são os números da UENG, 21 mil alunos, quase 1.700 docentes, mais de administrativo, então não dava conta. E aí, pela questão da urgência, falta de dinheiro, falta de condição de investir no parque tecnológico, a UENG, digamos que, optou, entre aspas, mas foi levada, obrigada, a adotar a plataforma da Microsoft, que é o Teams. E aí, essa plataforma veio para a UENG de uma forma gratuita, foi ofertada pela Microsoft. Já dentro da educação básica do Estado, em 2020, nós tínhamos 3.568 escolas, em 2022, 1.822.000 alunos no ensino médio e no ensino fundamental. E a rede estadual resolveu, então, adotar a Google, a plataforma da Google. Então, assim, só para a gente ter uma noção dos números, a quantidade de alunos, a grande maioria aqui, menor de idade, que passou a utilizar a plataforma da Google. Quase 2 milhões de alunos, né? E aí, os argumentos. Por quê, né? Por que as instituições de educação públicas resolveram adotar essas plataformas e não desenvolver só as próprias plataformas? E aí, vem os argumentos, que era a falta de recursos para investir em ampliar o parque tecnológico, e nós vivemos, assim, sistematicamente, cortes na educação pública, mudanças nas diretrizes e nas políticas do governo em relação à soberania digital. E aquele decreto que eu falei com você já mostra essa mudança nessas diretrizes. E, caindo do céu, veio as plataformas, a oferta de acesso gratuito às plataformas dessas grandes empresas de tecnologias. E aí, então, a partir daí, avançou muito um fenômeno que foi denominado plataformização. Plataformização da educação. A partir do ensino remoto. Isso se deu não só no Brasil, mas foi no mundo. E o que é a plataformização da educação? Um dos conceitos que eu trago aqui é o modo como as plataformas participam da montagem da educação, conectando artefatos, atores, epistemologias técnicas e valores em novas formas educacionais. Ou seja, as plataformas passam a ser intermediária de todo o processo de ensino, de aprendizagem, de pesquisa científica, das atividades administrativas das instituições de educação. E aí, vai perceber que são plataformas, esse gráfico mostra muito bem, plataformas de grandes empresas de tecnologia, de verdadeiros monopólios, da Google e da Microsoft. E aqui é uma pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa Observatório de Educação Vigiada, que fez o levantamento e mapeamento dos servidores que são utilizados pelas instituições de educação superior, pelas universidades públicas. E os dados mostram que 80% das universidades públicas, universidades, estudos federais, utilizam Google ou Microsoft. Desses 80%, 71% utiliza Google e quase 8%, 7,6% utilizam Microsoft. Esse mapa é muito legal, muito interessante, porque mostra esse mapeamento do Observatório de Educação Vigiada. na América do Sul. E esses pontinhos vermelhos são as instituições de educação superior que utilizam servidores de e-mail da Microsoft ou da Google. Então, vocês podem ver aí que é uma quantidade muito grande, e os dados também são... 80% das instituições de educação superior da América do Sul utilizam Google ou Microsoft. O que parece que eu ia fazer perguntadinho, que eu acho que é importante, porque aqui são servidores de e-mail. Então, essa pesquisa foi feita com base em uma chamada que foi feita na requisição dos servidores de e-mail para ver se ele estava hospedado, se ele era hospedado pela universidade ou para alguma outra instituição, mas que não fosse nem Google ou Microsoft, e assim que se definiu tanto esse gráfico quanto esse mapa. No entanto, isso é e-mail. Se a gente pegar a estatística de universidades que usam os serviços da Google ou Microsoft para dar suporte ao ensino, além do e-mail, aí tem o Google Classroom, o Microsoft Teams, o Microsoft 365, o Google, enfim, o Office, por exemplo, esse número é muito maior. Então, isso aqui é uma demonstração muito importante, porque o e-mail, a gente ainda tem exemplos nobres de universidades, inclusive o FMG é um pontinho verde ali, a gente vê ela aqui. É, não sei qual conta o tempo, viu? É, exato. Não conta o tempo. Mas ainda é um pontinho verde aqui, né? E é interessante que a gente nota que existem alguns lugares que a coisa não é bem assim. o Uruguai se destaca muito aqui na América do Sul, né? Porque você vê que aqui está todo mundo verdinho, tem um vermelhinho só. Então, existem outras possibilidades. A questão é que a gente tem que, né, perceber como é que é possível chegar lá. Acho que... Não, eu só ia dizer que Santa Catarina está com o vermelho ali, mas os dois têm o e-mail institucional, têm o e-mail do Google, têm as plataformas do Google... Isso é um ponto importante. Tem plataforma dentro do mundo, ou seja, se não me engano, eu acho que isso... Não, a pesquisa foi feita buscando pelo domínio. Então, o domínio... O domínio de e-mail da UFCC... UFSC... UFSC, é... É, da UFSC, ele deve estar apontando para uma das duas. Embora eles tenham um serviço no domínio, não deve estar apontando para lá. Deve ser por isso. Aluís, e aqui também, a UFMG não tem... Esses outros podem ser cofres, podem ser outras empresas... Isso também é só um importante, a minha imagem dele e outro estava escrito GAPFAM. Ah, a gente vai chegar lá. Pode passar? Pode. GAPFAM. Chegamos. Então, aqui já diz, a imagem de estudo, né? São as cinco maiores empresas de tecnologia digitais. Então, a gente usa esse acrônimo, GAPFAM, para se referir a elas, né? Facebook Meta. E aqui... É, Gaman, né? É, agora é Gaman. Aqui, esse gráfico, ele é muito legal, essa figura, porque mostra que... 2020, olha lá. Quais são as dez maiores empresas do mundo? Do mundo. Não são só de tecnologia do mundo. Elas estão dominando. Facebook está um pouquinho aqui embaixo. Tem um banco chinês ali, Walmart, Huawei, mas elas dominam. E aqui, é mais recente, 2023, está pequenininho, porque se eu fosse ampliar, ia ficar ruim. É, 2023. E elas estão dominando. Então, a gente vê que o ranking não muda muito. Não muda muito. Facebook sai um pouquinho entre as dez mais, deve estar na décima segunda, décima terceira, mas o ranking continua das maiores... As maiores empresas do mundo são empresas de tecnologias digitais. Eu gosto muito desses dois, dessas duas tabelas, porque elas são o seguinte, quem são os maiores acionistas dessas grandes empresas? Aqui, Microsoft, Google lá em cima, eu passei o vermelhinho, e aqui, Microsoft. Os maiores acionistas, ou seja, os fundos de investimento que mais investem nessas empresas, vocês podem correr o olho aqui e vocês vão ver que são os mesmos. Os dois primeiros são os mesmos. Então, os verdadeiros donos mesmo dessas empresas são os fundos de investimento. E não varia. São os mesmos fundos, Vanguard, BlackRock, State Street, está um pouquinho abaixo ali no Google, mas as dez mais são as mesmas empresas. Então, a gente vê que é uma concentração de capital, uma concentração de produção muito grande nas mãos de pouquíssimos, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos grupos. E aí, a gente acha, de repente, a gente pode achar que é uma concorrência, mas quando a gente vê os verdadeiros donos, não tem concorrência. E aí, é o seguinte, essas empresas são verdadeiros, aí sumindo coisas assim. são verdadeiros, o que a gente chama de monopólios digitais. Por quê? Porque elas dominam o mercado de tecnologias digitais e elas também têm um modelo de negócio baseado na coleta e na organização de dados, de dados de pessoas, de empresas, de instituições. E aí, por quê? Por que o gratuito é um problema? Porque a gente pensa, a instituição, a FMG, a UEM, adotar o TIM, isso não tem problema, ajudou demais, de fato, permitiu que o ensino remoto acontecesse, mas por que isso é um problema? E aqui, nós apontamos aqui alguns dos problemas, a coleta indiscriminada dos dados dos usuários, tratamento dos dados desses usuários, pode passar, fidelização do usuário, então a gente pegar lá aqueles dados, mil, um milhão e oitocentos alunos do ensino fundamental e básico, crianças de sete ou oito anos, no mínimo ali, que estão utilizando o Google desde aquela idade, ele vai crescer com o Google como parâmetro de internet, de tecnologia, então quando ele chega um software livre para ele utilizar, ele não vai querer utilizar, porque ele não vai saber utilizar e porque ele vai ter uma resistência muito grande. Quem passa a vida toda bebendo Coca-Cola não vai querer tomar, sei lá, um artigo, às vezes, não, né? Até foi muito melhor, mas enfim. E aí, essa aqui é uma fala do chefe de educação da Google de 2019, e ele é muito claro em relação a essa questão da fidelização do usuário, ele fala o seguinte, uma das vantagens de oferecer serviço para escolas é fidelizar o usuário desde cedo. E aí, outro ponto é a dependência tecnológica dos usuários, das instituições do país, que compromete muito a nossa soberania nacional, tanto a política econômica e a tecnológica, que entra também. E, acima disso tudo, temos, então, uma concentração de poder, uma concentração de capital muito grande nas mãos desses monopólios digitais. E é importante frisar, gente, que esse fenômeno da plataformização não é um fenômeno que acontece só no Brasil. Outros países, inclusive países desenvolvidos, passam por esse fenômeno e a dominação desses mesmos monopólios nesses países. Aqui é só duas notícias que eu trouxe sobre essa questão dessa dependência tecnológica, a questão de 2021, que fala o seguinte, o armazenamento em nuvem. Google anuncia fim do drive ilimitado para estudantes universitários. E essa daqui, após mudança da Google, essa daqui é da USP e essa é da Federal do Ceará. Após mudanças da Google, a Secretaria de Tecnologia e da Informação divulga alternativas para armazenamento em nuvem e gravação de reuniões online. Então, primeiro, o monopólio fideliza essa instituição, adestra essas pessoas a utilizar suas ferramentas e depois passa o que? por isso. E a instituição fica meio sem lugar, sem caminho para recorrer. É importante pensar que nesse processo, o que havia de infraestrutura antes delas chegarem, como foi um período inclusive de muito corte de gastos e elas iam oferecendo essa estrutura gratuita, então vamos receber. A gente está sem recurso na educação, tem que economizar. Esse pessoal com suas maiores empresas de tecnologia do mundo, eles devem ser muito bons nisso, estão oferecendo essa plataforma para nós de graça e de fato, quando eu voltei para o FMG como estudante no primeiro primeiro doutorado em 2014, eu via, em 2015, essas empresas vinham fazer palestra, via Google enchendo o auditório para mostrar as soluções para a educação que eles tinham disponibilizadas e com isso ir atraindo esse mercado. E nesse meio tempo, teve toda uma combinação com essa falta de recursos para a educação, entram essas empresas de tecnologia oferecendo essa solução gratuita, então olha só, você não vai ter mais custo de armazenamento, você não precisa mais manter seus servidores de armazenamento na sua universidade, você pode economizar com isso, você não vai ter mais custo de energia para manter seu data security funcionando, você não tem mais que pagar técnico, é difícil formar técnico, como é que você vai gastar dinheiro formando técnico? Então, economiza com tudo isso, a gente oferece solução de graça. Aí, beleza, tira essa estrutura, não precisamos mais disso, e vai gradualmente sucateando essa estrutura. Na hora que vem esse tipo de situação, que infelizmente é aqui que as pessoas, que as instituições parecem que começam a perceber o problema, é na hora que volta o custo, o problema já está acontecendo muito antes, o problema é esse sucateamento, é parar de formar a gente para mexer nos sistemas, é parar de ter os sistemas, é isso que é saber lidar com a tecnologia. Mas aí, na hora que vem o custo, aí se percebe, agora temos um problema, agora a gente tem que pagar. Só que você não tem mais a estrutura para criar a sua própria estrutura, e é muito mais caro você voltar. Então, e já gerou todo esse período de fidelização, todo mundo agora já está acostumado com essa plataforma, porque muito dinheiro é colocado em propaganda para fazer aquilo ali parecer que é o melhor que há, então há também uma resistência muito grande para voltar. Então, é uma estrutura muito bem pensada que é muito difícil quebrar quando chega nesse ponto. São várias estratégias, São várias estratégias em paralelo. E aqui, essa estratégia que a gente está colocando aqui, essa oferta gratuita, entre aspas, é uma estratégia muito utilizada por monopólio de vários setores. E é chamada de dumping, essa estratégia. Depois do tempo, o que é que os monopólios digitais fizeram? Passaram a cobrar. E aqui é só uma lista, é uma pesquisa também, um levantamento, na verdade, que o Observatório Educação Bidiada fez ano passado, dos gastos que as instituições de educação superior passaram a ter para renovar o seu contrato com essas grandes empresas de tecnologias. Isso aqui é só um demonstrativo mesmo. Então, tem instituição que é federal, Fluminense, por exemplo, gastou um contrato de dois anos, mais de 2 milhões e 500 mil para renovar esse contrato para a Google. E aí, saídas? O que a gente vai fazer agora? O que fazer? Há saídas? Interessante pensar nisso aqui, o que seria isso investido em construir e manter infraestruturas próprias, distribuídas entre as próprias universidades. tudo isso é muito mais. Isso aqui é um retratinho pequeno que está aí no slide. Tudo isso poderia estar sendo realmente investido para construir alguma coisa. A gente está simplesmente queimando isso. E aí, há caminhos, né, gente? São fáceis? São baratos? São rápidos? Não são. São caminhos que a gente tem que percorrer, que a gente precisa percorrer, mas que tem que ter um esforço muito grande, principalmente, não só, mas principalmente do poder público para que esse caminho seja construído. E o caminho é sim, nós acreditamos que sim, passa pelo software livre. Não só o software livre, ele sozinho não, ele não resolve o problema, mas ele também, ele junto aí na construção desse caminho. Além disso, a construção de infraestruturas nacionais, porque tem essa questão também, né, tem instituição que utiliza o mudo ou somente o mudo, ok, muito bom, mas utiliza a nuvem da Amazon. E aí? Então nós precisamos construir infraestruturas nacionais, desenvolver plataformas próprias e, além disso, uma formação crítica sobre as tecnologias digitais, tanto para gestores, professores, estudantes, pais e a comunidade escolar e acadêmica. Eu sempre falo que assim, o software livre, ele não é a solução, ele não é suficiente, mas ela, para nós, especialmente, um país capitalista independente como é o Brasil, a estrutura que nós temos hoje, ele é necessário. A gente não consegue construir, a gente construir isso tudo, a gente tem que partir de algum lugar e esse caminho através do software livre. E eu penso que a base está nisso aqui. Sem isso aqui, nós não vamos conseguir. Se a gente tivesse muito recurso para enfiar a água lá abaixo como eles fazem a nossa solução, a gente talvez até conseguisse sem essa parte. Como não é o caso, a gente precisa disso aqui. A gente tem que fazer, educar, para que a sociedade como um todo tenha uma crítica, porque é aquela coisa de chega tecnologia nova, brilhante, ah, que lindo que chegou. não é isso. A tecnologia não é tão simples assim. Então, eu acho que o trabalho principal, em paralelo com a estruturação material da coisa, é a formação nossa, enquanto estudantes, educadores, gestores, etc., do que isso significa. E aí, começando, o primeiro, que a gente ficou pensando qual seria o título da... Esse é aquele slide, né? Eu não acho que eu queria entrar agora, não, porque é uma surpresa. Qual seria o título dessa palestra? A gente queria que fosse um questionamento, porque a gente não tem a resposta, embora a gente tenha dicas de por onde isso pode caminhar, e a gente tem exemplos de como que isso funciona, está funcionando, com propostas do mundo afora, mas pensamos que eles seriam um caminho contra essa plataformização, ou um outro ponto que eu coloquei para a Janaína, para mim, ele é um caminho de resistência, eu gosto muito do termo resistência, porque, por enquanto, nós estamos resistindo, que nós estamos sendo esmagados, mas a gente tem que resistir, e aí, quando fala essa questão, por exemplo, de ter o Moodle, já é muito diferente. Então, mesmo que ele esteja hospedado na nuvem da Amazon, a infraestrutura que está operando ali em cima, você tem controle sobre ela, e se amanhã a Amazon falar, olha, agora, infelizmente, não vou mais poder ofertar esse serviço para você, beleza, eu tiro a minha estrutura da Amazon e coloco onde eu quiser. Quem montou aquele pacote todo de softwares para o suporte ao ensino, não foi a Amazon, ele está só hospedado lá. Então, isso já é um passinho na direção C. Às vezes, a gente fica assim, no tudo ou nada, e não é por aí. Dá para ir caminhando dentro do que a gente tem de oportunidade. Aqui na UFMG, eu acho que eu vou passar um pouco das minhas experiências, como o caso de relato de experiência, mas aqui a gente tem um Moodle, não sei se tem algum que eu não perdi o início da palestra, tem estudantes da UFMG, professores da UFMG aqui, sei que tem um WIC, sim, né? A gente tem um Moodle aqui e eu hoje já noto que existe uma resistência ao Moodle, muitas vezes, por parte dos estudantes e por parte dos professores. Eu acredito que se houvesse a conscientização do que isso significa, não apenas em termos de ferramenta, prática de uso, mas o que isso significa socialmente, pedagogicamente, etc., isso ia ser um pouco diferente. Mas já há uma resistência. E eu acho que é natural que exista uma resistência, porque é outra interface do seu e-mail, do seu buscador, da sua rede social, não é construído por essa estrutura, não tem toda a massificação da propaganda em cima disso. Mas existe. O Moodle existe, o Moodle resiste, o servidor de e-mail, ainda que ele seja, acho que ele é Lótus, ele existe, ele é independente dessa estrutura grande que a Jair colocou os financiadores. Então, esses pequenos pontos, para mim, são muito valiosos, são resistência. E aqui são pontos que a gente colocou que estão relacionados com o que o software livre, toda essa cadeia de pensamento pode trazer, relacionado à soberania digital. O software livre são ferramentas para autonomia, então você constrói uma coisa que se você quiser ir até com a sua comunidade, obviamente, até o último ponto de compreensão de como aquilo funciona, você é capaz. O desenvolvimento colaborativo, ele é criado dessa forma, ele permite isso. O movimento do software livre diz que, a fundação do software livre, o direcionador, o guia, o líder desse movimento, ele diz que não faz sentido o software proprietário na educação. E eu concordo, porque educação é troca, educação é colaboração, e o software proprietário não permite isso. Então, é um paradoxo, não faz sentido. A criação de novos mercados é um ponto muito importante quem pensa mais na questão do desenvolvimento financeiro, do capital mesmo. Quando a gente tem a infra aqui, nossa, e o software desenvolvido aqui, a partir do software livre, você tem que contratar prestadores de serviço, você tem que contratar técnico, então você está formando gente, você está formando mercado para pessoas que estão sendo formadas aqui, quando terminarem a graduação ou o curso técnico, elas não têm o que trabalhar para fora, elas não têm o que trabalhar de Uber, porque vai ter mercado para isso, porque a gente tem que ter gente para manter essas ferramentas. Então, você está criando mercado, quando você está criando emprego. Você não tem o tal do vendor mockin, que é a ideia de que você, quando você compra um produto, ele te trava com aquele fornecedor. Então, se eu compro uma solução de educação, educacional, para fazer alguma coisa ali, que seja um plataforma de videoconferência, por exemplo, o sistema de gestão, acadêmica, que é muito utilizado, os sistemas de gestão são utilizados na rede pública no Brasil, quando ele é software proprietário e você depende de uma nova ferramenta, você depende daquele cara que te vendeu o produto. Você não consegue contratar uma outra pessoa para implementar aquela função que você quer. O software proprietário não permite isso. O cara que te vendeu, ele é dono daquele produto e se você quiser colocar uma nova função, ou é com ele, ou você tem que comprar um produto novo que tenha aquela função. O software livre não. Você tem o verdadeiro livre mercado, já não vai me bater a usar esse termo de forma positiva, talvez, mas você tem a possibilidade de contratar um fornecedor que você quiser para implementar aquela melhoria que a sua comunidade, que a sua escola precisa. Então você abre. E aí isso realmente é estimular a concorrência. Porque na verdade o outro estimula o monopólio. É uma grande ilusão que estimula a concorrência. Você tem a solução... Oi? E você abre a possibilidade de outros tipos de mercado. Eu, por exemplo, sou cooperado de uma cooperativa de tecnologia. Você não vai montar uma cooperativa em outro tipo para você vender produto da Google. Tem que fazer uma série de qualificações, tem que ser empresa, tem que ser isso. Então quer dizer, você ainda foge dessa lógica de empresa. Você ainda consegue pensar em outras formas de mercado. Exato. Não é, Viliu, você se abre. A cooperativa é um outro modelo de funcionamento que também para mim é uma dessas cachaduras que a gente vai criando. Um ponto que para mim é valiosíssimo também é soluções personalizadas. O Google, o Workspace for Education, o Microsoft 365, não sei o quê, isso é uma solução para o mundo. O mundo inteiro usa esse negócio. Agora, você vai achar que a forma de pensar e de funcionar e o desenvolvimento da sua sociedade lá no interior do Ceará, lá na Sulanda de Caruaru, é o mesmo lá no Vale do Silício, na Califórnia, ou enfim, no interior da República Tcheca, não, são realidades muito diferentes. E tinha a propaganda do Luziano lá na Quindaga na década de 90, quem é vereiro daqui vai lembrar, pessoas diferentes precisam de métodos diferentes e pessoas diferentes, sociedades diferentes precisam de soluções tecnológicas diferentes e o software permite você ajustar isso para cada caso e se você, o Ederico talvez possa falar um pouco sobre isso também se ele quiser, a gente tem iniciativas incríveis aqui no Brasil e no mundo afora de criar soluções para uma comunidade. Seria possível incorporar o GTC ao Moodle? Totalmente, exatamente isso. É o Blue Button no Moodle. O Blue Button no Moodle. O Blue Button já está, é. isso que vai até, na Nóvila de Penuso vai ter 70 estudantes, porque é mais que nunca. Eu tomando mais de 70 é incontentável. Mas esse... o Moodle daqui optou-se por utilizar o Big Blue Button e existe uma estrutura baseada no Big Blue Button que é da Rede Nacional de Pesquisa, enfim, que é uma coisa nacional e é uma solução fantástica também, mas por ser só o Felipe você pode ter mais trabalho porque as integrações podem não estar perfeitas e já ajustadas porque alguém já fez, mas você é capaz de integrar as coisas da forma que você desejar. Então você pode fazer esse tipo de integração. Enfim, você tem esse ponto, controle, acesso e tratamento dos próprios dados. Então quando a gente usa uma solução nossa, quando a gente usa uma solução que quando a gente diz nossa, é interessante pensar que como é baseado em software livre e alguma coisa de comunidade, ela é nossa, mas ela também é de todas aquelas camadas de desenvolvedores, de colaboradores que participaram do Moodle como um todo. Então ela é mundial, mas ela é personalizada para nós, nós temos o controle do que está passando por ali. Então toda a interação que ocorre entre estudantes, professores, estudantes com estudantes, tudo isso que acontece no ambiente acadêmico virtualizado, nessa mediação tecnológica, nós temos acesso a esses dados, a esses metadados. E esses metadados são talvez mais valiosos que os dados. Mais valioso do que o conteúdo daquela aula de história específica que o professor está passando para o estudante, é como que ele passa, é quando que o estudante acessa, é o tempo que ele fica em cada coisa, é como que ele compartilha aqui com os nossos colegas dentro da estrutura. Isso é informação sobre como funciona o nosso processo pedagógico, isso é informação de como funciona a nossa sociedade, isso é informação do que é ser brasileiro, o que é ser mineiro, o que é ser belo-horizontino, o que é ser um estudante da UFMG, e isso para eles é valiosíssimo, porque eles vão conseguir vender anúncios para você que você vai amar, que você vai comprar loucamente, seu filho vai comprar, e vai ser uma maravilha. Para nós, isso é valiosíssimo, porque nós vamos conseguir melhorar a nossa sociedade, resolver nossos problemas. Então, eu vou parar de falar, porque esses slides estão demorando muito, mas só um segundinho. Eu gosto muito da analogia com as empresas que fazem sistemas tecnológicos para o suporte ao transporte. Hoje, como é que as pessoas se movem frequentemente na cidade? Pega o Uber, pega o 99Taxi, agora o Uber, a monopólio já está absoluta. Se não for no Uber, é usando um GPS no próprio carro ou no carro de alguém, mas que é um GPS ou do Waze ou da Google. Se você tiver um problema de transporte que você quer resolver em Belo Horizonte hoje, em qualquer grande cidade brasileira, o poder público precisa de pedir para essas pessoas, para essas empresas, por favor, você pode me ajudar a resolver o meu problema de transporte, porque eu não consigo, quem tem informação é você. Eles entendem melhor como que a gente funciona do que a gente. Isso é uma questão gravíssima. Isso é uma questão grave no nível individual também. A gente tem que se conhecer. E isso é para a gente se conhecer. Então, controlar, acessar e tratar os nossos próprios dados é para isso. Para a gente se conhecer e para a gente conseguir resolver os nossos problemas e levar a nossa sociedade para onde a gente quer que ela vá. Alguém? Ah, mas e a infra, que é a grande questão, que foi o gargalo, talvez, que mais tenha vendido a solução nesse período de pandemia, que a gente tem que ter infra para suportar isso. Isso custa dinheiro, isso custa energia, isso custa trabalhador. Então, a gente precisa de focar na parte física do negócio também. Agora, tem um lado maravilhoso, positivíssimo, que é gerar mercado e gerar trabalho para quem tem que trabalhar. Porque formar em engenharia de qualquer coisa, de qualquer área que exija um esforço de ambos, de muita dedicação e amor, para ir dirigir Uber, nada, nenhum desrespeito a quem faz isso, mas é normalmente muito frustrante. Então, a gente tem que ter gente para trabalhar, a gente tem que trabalhar, isso é criar trabalho. Então, a infra, construir a infra, faz parte dessa solução. Esse daqui é um trechinho que eu trouxe, eu vou ler tudo, a gente vai disponibilizar esse arquivo para vocês, de uma entrevista que o Paulo Freire deu em 1984, há 40 anos atrás. E o que ele está falando aqui, basicamente, é o que a gente está falando aqui. Ele fala o seguinte, o problema são as tecnologias, não é o desenvolvimento das tecnologias, o problema é nas mãos de quem essas tecnologias estão e com quais objetivos. Ele fala basicamente isso, gente, há 40 anos atrás. Eu trouxe esse trecho para a gente perceber que as coisas, caminharam muito, caminharam, mas depois retrocederam, mas 40 anos atrás, hoje nós estamos fazendo a mesma discussão que era feita 40 anos atrás. Eu acho que eu já contei nesse relatório, mas é porque eu tive uma experiência ao longo de, desde que eu entrei aqui, eu entrei nessa universidade para fazer minha graduação em 2002, eu fiz o curso de engenharia de computação, que na verdade é engenharia elétrica com ênfase em engenharia de computação, porque não existe o curso de engenharia de computação ainda que tem na UFMG. E quando eu entrei em 2002, a gente estava num processo muito diferente de quando eu voltei em 2014 para o doutorado, em 2015, porque havia um direcionamento bem interessante para o software livre em um nível de política nacional. E a escola de engenharia, ela funcionava no centro da cidade, num prédio muito bonito que tem no centro, que está, sei lá, o que está acontecendo até hoje, e estava migrando, os cursos de engenharia que não eram aqui no campus ainda estavam migrando para cá. Engenharia elétrica, o meu já era aqui no campus, mas a gente estava preparando um laboratório de engenharia para receber os outros cursos. Então teve uma aplicação muito grande do laboratório de computação, que é o centro de computação eletrônico, da escola de engenharia, para receber esses outros cursos, e nesse processo ele foi vinculado também a ter, a partir daquele momento, servidores e máquinas baseadas em GNU com Linux no laboratório. Então a gente aqui estava pagando, mas a gente tinha, acho que eram cinco salas com, sei lá, 30 micros em cada sala, 40 micros em cada sala, tinha os servidores que eram baseados em software rico, utilizavam, se não me engano, na distribuição fedora, essa apresentação foi montada com um pouco mais técnico, talvez, mas tinha o servidor de arquivo, servidor de impressão, os sistemas para trabalhar eram baseados na época OpenOffice, depois o OpenOffice, o GNU Octave, que é um sistema que a gente usa muito o MATLAB na engenharia, que é um software proprietário, você tem o GNU Octave que faz basicamente a mesma coisa, é compatível, GIMP, edição de margem, de toda uma suíte de aplicativos livres que permitiam que os estudantes realizassem as tarefas deles no curso de engenharia dentro daqueles laboratórios. Claro que existem soluções na época que não eram ainda realizadas em software livre, hoje também, por exemplo, o AutoCAD, o AutoCAD é uma questão da arquitetura, que é um, fugiu o termo agora, mas enfim, é a solução de mercado sem ser do AutoCAD, de fato, o Fred até pode me contradizer nesse ponto, é um problema, então, as sustantes de arquitetura têm que estudar o AutoCAD, e na época, você rodar o AutoCAD num sistema livre era complicado, ele não é livre, mas você podia rodar um software proprietário num sistema livre, mas na época não era muito possível, então você tinha também as máquinas Windows, mas a gente controlava essa estrutura com máquinas rodando, Fedora, que é um sistema que é o GNU Colina, e isso era mantido por três bolsistas, eu era velho elétrica, tinha um de automação e um de ciência de computação, dois técnicos administrativos e um professor orientador, a gente mantinha esse negócio funcionando, claro que dava problema, eu ouvia muito aluno me xingando porque ele queria imprimir o trabalho, a impressora não estava contando as fotos dele direito, falava que ele não tinha impresso já 100, mas na verdade tinha impresso 50, mas a gente conseguia fazer a coisa funcionar, mas havia um movimento maior do que individual para isso funcionar, existia uma política nessa direção, senão isso não teria sido possível, pode passar? A rádio FMG que eu fui logo depois que eu estive no CCE, eu participei da fundação da rádio FMG aqui no campus também, que está aqui do lado do CCE, que a gente tem um transmissor da rádio que não está em BH, está em DTIN, se não me engano, a gente mandava o sinal daqui para a contagem no link de fibra ótica e essa transmissão ela precisava de um sistema robusto que enviasse esse sinal digital com qualidade alta, etc. Esse sistema foi mantido, inicialmente ele foi criado com base em Windows, quando ele inaugurou, no ano seguinte eu entrei e a gente transformou isso para um sistema baseado em software livre também, você é da rádio? Não, mas é da contagem. Eu estive na rádio... Era a segunda opção. Eu estive na rádio, eu até comecei com o pessoal ontem, mas não perguntei isso, mas eu tenho quase que o sistema ainda é o mesmo que eu botei para funcionar junto com esse pessoal em 2006. Eu sei que até dois anos atrás era o mesmo que eu estive lá, eu acho que continua sendo, que é um sistema que ficou super robusto, baseado nessas duas soluções, o Icecast e o Isis, que o logo sumiu, com o sistema Deber, e esse negócio foi montado, mantido por dois bolsistas, um técnico administrativo, um professor orientador. Então, é possível, mas havia um direcionamento político para isso. Pode passar. Esses slides ficam tão bonitinhos que tem aqui. A última que eu vou colocar, penúltima, foi no FMG, aí logo, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a dar aula no Instituto Federal de Minas Gerais aqui no Campo Sabará, e quando eu cheguei lá, foi muito nartante para mim, esse nosso tempo já... Quase... Quase... que os professores já estavam utilizando com os alunos as soluções da Google antes da pandemia e antes de ser uma coisa institucional. Então, havia já um consenso, mais ou menos, oculto, de que a gente estava caminhando nessa direção. E eu não usava o Google, meus alunos falavam, você não vai criar um negócio no Google, que é sujeito, eu não uso essas coisas, não vou usar o Google, eu conheço, não, mas professor, coloca, o que vocês precisam, vão resolver o problema. Aí eles explicavam o que eles precisavam, chegávamos no ponto do que realmente era necessário, e a gente ia criando soluções por outros caminhos que dessem para fazer funcionar. Aí veio a pandemia, aí as aulas passaram a ser remotas, depois de um período de suspensão de aulas, passaram a fazer a aula remota e aí tinha que ter realmente videoconferência, um sistema de servidor de arquivo que suportasse muita coisa, etc e tal, e aí a instituição como um todo optou por a plataforma ser a plataforma da Google e da Microsoft, as duas empresas forneciam serviço, não vai entrar em detalhes, e eu bati em pé e falei, não, não vou fazer isso, não vou me submeter a isso, vou tentar criar um negócio que funcione, pelo menos para as minhas turmas. Aí eu consegui, com os técnicos de lá, que eles me disponibilizassem uma máquina de poucos recursos para poder hospedar arquivo, umas coisas pequenas, consegui fazer algumas parcerias com amigos, com outros grupos que conseguiam disponibilizar serviços, e a gente conseguiu montar uma mini estrutura que tinha lá o Jitsi, porque ele citou o Jitsi lá atrás, para a videoconferência, tinha um servidorzinho do Nextcloud que a gente podia fazer edição colaborativa, tinha um pad que a gente podia editar texto simples, e tinha um servidor de arquivo do próprio IEF que eu consegui fazer, ajustar com os técnicos, e eu colocava links na plataforma Google para não sair do que a instituição tinha definido. Então, você entrava no Google e tinha lá um link para a nossa plataforma que a gente chama de Tecla. Por isso que está aqui a Tecla Sabarasa. Tecnologias Educacionais Colaborativas Livres e Abertas. E era um grupo também com um super pequeno, tinha dois bolsistas, alguns estudantes voluntários, dois técnicos e eu como professor orientador. Pode passar. Só um comentário super rápido, o Jitsi é perfeito para a educação, porque você pode ter compartilhamentos simultâneos de tela, enquanto não tem todos os outros. É uma tela de cada vez. Se tiver cinco pessoas e as cinco quiserem compartilhar a tela, você pode ter acesso a elas em separação. É um dependente uma coisa dela. E ele também tem a função P2P, então mesmo se tiver uma pessoa que está com a internet ruim, não vai atrapalhar. O Jitsi é... Isso são ferramentas que eu coloquei uma listagem de algumas ferramentas que podem suportar o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então você tem... Tudo que eu consigo imaginar que eu precise está aqui. Pode passar. Nós vamos disponibilizar a apresentação para vocês, não precisa ficar tão preocupados com foto ou não. Pode passar. Aqui são as redes com que eu fiz diversas. Para mim, isso aqui, a ideia que está por trás disso é a solução para a questão nacional, porque a gente pode ter infraestruturas distribuídas nos vários centros, a gente tem uma rede federal de ensino grande e capilarizada. Se cada instituição tiver um pouquinho, mas esses recursos forem compartilhados, a gente consegue fazer a coisa funcionar. Esse é o meu ideal, o meu sonho. E o Fediverso, ele tem uma semelhança com isso. O Fediverso, para quem não conhece, é um conjunto de redes, de mídias sociais, que conversam entre si por um padrão. Então a gente tem rede que é tipo Twitter, que é o Mastodon, uma rede tipo Instagram, de imagens, vídeos, que é o PixelFed, o Frendica, que é uma coisa mais estilo Facebook, o Peertube, que é compartilhamento de vídeo, então tipo Vim, tipo YouTube, etc., e elas conversam entre si. E a gente tem também ferramentas para troca de mensagem, a lá o WhatsApp, que funcionam com essa mesma ideia. Então, por exemplo, a gente usa um servidor de mensagem para troca de mensagem, que eu até usei para os meus alunos, que o Frederica é um dos mantenedores, lá no Vilaria. Então assim, você tem pequenos núcleozinhos que conversam entre si e juntos a gente constrói uma estrutura que suporta tudo. E aí eu acho que agora já é a tabela, né? É. E isso daí faz um link, né, com a sua palestra anterior. Hum, hum. Então, eu vou testar. Ih, a tabela não veio. Ah, mas a tabela a gente abre. Você abre aqui? Ah, vou abrir. E aí, enquanto eu vou abrir, você pode... Eu vou abrir, eu fiz um link. Você está na internet? Tá. Pode sair aí. E aí, essa tabela, gente, é o seguinte, eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, a pesquisar sobre plataformização da educação e softwares livres, né, educação, eu venho trabalhando isso com os nossos alunos de uma forma bem dinâmica e bem ativa, né? E aí nós, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi o desenvolvimento de tutoriais de softwares livres para a educação. Nós fizemos também o manifesto de vigilância, é... vigilância na educação. Esse trabalho foi feito de forma compartilhada com o professor Théo Amiel, lá da Universidade de Brasília, envolveu mais de 100 alunos nesse trabalho. A gente vai disponibilizar esses links para vocês também. E aí, nós... O último trabalho que nós fizemos, aí no caso foi eu e o Aloysio, foi a construção de uma tabela, que a gente chama de tabela periódica de softwares livres para a educação. Eu estava, assim, no semestre passado com uma turma de ciências biológicas, licenciatura, e aí nós desenvolvemos o projeto. Esses alunos fizeram a pesquisa, seleção e construção dessa tabela periódica de softwares livres para a educação. E ficou um trabalho super legal. Nós... Estou... Está sendo Librela, mas é Librela. Ah, muito bom. E aí, os alunos, eu e Aloysio, nós ficamos encarregados de fazer a revisão dessa tabela e a finalização e eles fizeram, então, essa seleção, nós fizemos, eles fizeram organização em famílias, né, da forma, mais ou menos, da forma que são organizadas as famílias na tabela periódica e fizemos a construção dessa tabela que nós vamos disponibilizar, inclusive, com licença aberta, licença livre. A ideia inicial dessa tabela é que fosse realmente só um trabalho acadêmico, mas ficou um negócio tão interessante, tão legal que a gente vai compartilhar e a ideia agora é ampliar essa tabela, ou seja, trazer mais softwares livres que podem ser usados na educação para essa tabela. Entendeu, não? Não, não sei se não está conectado, se você... Não, mas eu conectei. Olha lá, está com sinal de comentário. Está conectado, eu estou no chute. Gente, se consciente que é assim que começou a Pramação na França, não é? Foi assim? Não, eu não sabia. Pramação, frase para um set francês, né? Aham. É matemática, que é um professor de França e Matemática que começará a compilhar o software livre para a educação. Uhum. eu desejo um pouco de sua vida para você ter essa. Porque a França é uma coisa grande hoje, né? É... Legal. Não estou conseguindo carregar. Ainda existe o actual no área de software livre. Mas que pena, ela não está em nenhum formato? Ela está tão legal. Ela não está em nenhum formato? Ela não está abrindo. Mas nem... O ADG não está aqui. Não. Você consegue puxar do seu celular? Consigo, mas o cabo não está... o cabo não está... não está trabalhando. Não estou conseguindo porque está com dentro de todos os estados. Você está conseguindo? Não está abrindo isso também, não? Não está. É natural que está outra rede, que são duas redes. Então, acho que não é o Wi-Fi. Esse é o site. Estão no 3G. A gente tem uma conexão? Não sei se isso tem. A gente precisa escritar... Se está verdinho. Não, não é a rede. Está no 4G, não está funcionando também. O que é o site está? O que é o site está? É uma série da estatística, a gente, então... Não preciso fazer nada. O que é o site? O site, por isso, a gente acessa. E aí, você não tem acesso. O site está sempre errado. Ele está acabando, saiu uma tabela. Mas, gente, talvez vocês querem aceitar perguntas, né? Vai dar. Sim. Gente, vamos abrir, então, para as perguntas, enquanto a gente consegue ver aqui. Vamos? Uma dúvida, como foi a recepção dos alunos em relação ao software? Porque muitas vezes, entre amigos mesmo, quando o professor começava a usar uma plataforma diferente, muitas vezes os meus colegas falavam, nossa, mais uma plataforma está aqui. Então, como foi a recepção? Então, isso aí é muito interessante. No ensino remoto, foi complicado, porque eu já comecei o ensino remoto usando JITSE, por exemplo. Então, o pessoal ficava, ah, não dá para instalar, estou com o celular cheio, vamos autístico. Mas é que a gente está conversando na palestra anterior, que são as estratégias, estratégias de convencimento. E aí, eu começo sempre convencendo e apresentando para os alunos o problema. Qual que é o problema? A plataformização, a coleta dos nossos dados, o uso, sabe lá, como dessas empresas utilizam nossos dados. Algumas vendem. E aí, eles, no primeiro momento, eles ficam indignados com isso. E aí, a partir daí, vem a questão. Qual que é a solução? Como que a gente vai fazer? E aí, a gente começa a trabalhar sobre softwares livres, com softwares livres. E aí, nesse momento, é muito legal, porque eles ficam muito abertos, né, Luísa? A Luísa sempre faz uma mesa, uma roda de conversa lá com a gente. E eles ficam muito abertos, ficam muito interessados em utilizar o software livre, em instalar. Alguns instalam, alguns usam, outros vêm me dar um feedback depois que termina a disciplina. Falando, professor, estou usando no meu trabalho, estou usando no meu projeto de pesquisa, estou usando o JITSE, no meu grupo de pesquisa. Então, eles estão muito abertos a usar, sim. A questão é, como eu disse para vocês, todos são alunos de licenciatura, então vão virar professores. E aí, vão entrar numa rede que vai utilizar a Google. Eles vão ter que fazer o trabalho de convencimento e, muitas vezes, isso não dá certo, né? Então, essa aí é a tabela periódica que nós, que os meninos criaram, que a gente coordenou, né? Esse projeto, fizemos a finalização. Nós ocultamos, por manter o maior número de softwares livres que eles selecionaram. E aí, houve, claro, só os softwares proprietários que eles colocaram na tabela. Então, nesse processo de revisão, nós tiramos esses proprietários e mantivemos aí só os softwares livres. E aqui, só para explicar rápido. São organizados em família, né? Que são os softwares de escritório, os softwares navegadores e buscadores, bibliotecas. Aqui, os softwares educativos, as WICs, as redes sociais. Aqui, tem uma mesclagem aqui de editores de vídeo. Aqui, basicamente, a edição audiovisual, tanto de vídeo quanto de imagem, quanto a ferramenta para você fazer transmissão de vídeo, transmissão de áudio. Os mensageiros, esses softwares de conferência, e-mail. E, por último, aqui, não menos importante, obviamente, os sistemas operacionais. E aqui, fazer uma analogia, aquelas famílias, não tem níveis, aqui tem níveis. Nós fizemos aqui os softwares da comunidade KDE e aqui os da comunidade GNU. Projeto GNU. Projeto GNU. Projeto GNU, só fazendo uma breve explicação para quem nunca ouviu falar de Projeto GNU. Foi o projeto que deu início a essa história toda. Que foi para criar um sistema operacional totalmente livre. Quando havia, foi o mercado da computação, começou a entrar nas universidades. Isso nos Estados Unidos. E aí, um pesquisador, que estava aqui a situação desagradável, porque ele tinha essa tática de trocar código com os colegas, etc. Tentou criar um sistema que fosse uma alternativa ao Unix, que na época era esse sistema que entrou como grande. E isso é o nascimento, isso é o mito criador, o mito fundador do software livre, tal como a gente entende ele. E o projeto GNU tem várias ferramentas que estão baseadas nessa filosofia. Não é um mito, mas é verdade. É verdade, sim. Mas o mito que eu gosto de fazer, não é verdade. Agora, acho que é hora para a próxima palestra. Isso. Beijo, vai fechar. Beijo, vai fechar. Beijo, vai fechar. Beijo, vai fechar. Beijo, beijo. 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 Obrigado.